E aí, tudo certo? Chegamos a sexta-feira, sextou meu amigo, e sextou com o mês de setembro, chegamos ao dia 1º de setembro de 2023 e no ar a partir de agora, análise de notícias internacionais, os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Notícia desta sexta-feira é muito legal. Jatinho da Embraer é o mais usado nos Estados Unidos pela primeira vez. Vou te contar, aliás, uma notícia boa para quem é liberal, né? Porque viu a privatização da Embraer e aí o sucesso da companhia. Pela primeira vez, um jato executivo da fabricante brasileira Embraer é o mais usado nos Estados Unidos, mercado que concentra cerca de 80% dos voos desse tipo de avião no mundo. Segundo os dados da FAA, a Administração Federal de Aviação, na sigla inglesa, em agosto, agora, a soma anual de pousos e decolagens de modelos da família Fennon chegou a 360.900, ultrapassando em 1.400 viagens o norte-americano Cessna Citation. Fabricados pela Textron, diversos modelos do Citation lideravam o mercado desde que as medições específicas começaram a ser feitas em 2001, com uma breve interrupção para o já descontinuado avião Hawker 800 em 2007 e 2008. O resultado recompensa uma aposta feita pela Embraer nos Estados Unidos, utilizando em seu favor o modelo de negócios previamente, prevalente, aliás, no país, em que grandes operadoras costumam vender serviços a vários clientes compartilhados. É o caso da NetChat do bilionário, bilionário Warren Buffett, que em 2021 fechou um acordo para comprar 100, eu disse 100 modelos leves Fennon 300Z, o de maior capacidade da família, pela bagatela de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Muitos dos aviões operados dessa forma acabam sendo comprados anos depois pelos seus usuários. A mesma NetChat de Warren Buffett, uma das maiores empresas do setor nos Estados Unidos, fez uma encomenda ainda maior, de 5 bilhões de dólares, algo em torno de 25 bilhões de reais, em maio deste ano, para comprar até 250 jatos executivos do Praetor 500, um modelo maior e com mais autonomia da Embraer. Tanto ele quanto o Praetor 600 são fabricados no Brasil. Já os dois modelos Fennon, o Jato Ultra Leve 100 e o Leve 300, são montados, sabe onde? Em Melbourne, na Flórida, numa instalação inaugurada em 2011, que alavancou as vendas dos aviões nos Estados Unidos. A Embraer atribui ao investimento específico o bom resultado do Fennon nos Estados Unidos e afirma que o modelo é o jato executivo mais vendido do mundo há 11 anos. O Fennon 100 foi lançado em 2008 e teve 400 unidades construídas, enquanto o 300 entrou em operação um ano depois, tendo mais de 600 aviões fabricados até o momento. Segundo analistas de mercado, a vantagem competitiva da linha Fennon, em comparação com a do Citation, vem da adoção de um desenho focado em alta utilização, emprestando soluções da aviação comercial que fez a fama da Embraer. Com isso, o custo operacional direto por milha voada por passageiro é inferior ao do concorrente. O custo também é menor. na casa de 10 milhões de dólares ou 50 milhões de reais do avião, cerca de um terço a menos do que os modelos norte-americanos. Os Fennon são habilitados a voar com apenas um piloto e, a depender da configuração, pode levar até 10 passageiros. A Textron, contudo, segue à frente como maior fornecedora de jatos executivos no país, incluindo aí outros modelos. Foram 178 entregas em 2022, ante 102 da Embraer, que em 2005 havia vendido menos 20 unidades por lá. O mercado de jatos executivos tem vivido um boom desde a pandemia de Covid-19, que teve grande impacto na aviação comercial, nacional, dadas as restrições a voos e uso de aeroportos. No ano passado, o setor foi responsável por 27% da receita líquida da Embraer, que totalizou 4 bilhões e 200 milhões de dólares, cerca de 20 bilhões e meio de reais do período. A empresa nasceu estatal, esse é o detalhe. Em 1969, ali nascia Embraer, pelas mãos do bauruense brasileiro Osiris Silva. Ela foi privatizada em 1994 e quase teve sua operação comercial comprada pela americana Boeing, num negócio desfeito com bastante arestas em 2020. A fabricante brasileira, terceira maior do mundo, abriu um processo de arbitragem contra a gigante americana, que alterna a liderança do mercado com a Airbus europeia. A aviação executiva, contudo, seguiria, segundo o modelo do negócio fracassado com a empresa brasileira, remanescente, que também manteria o portfólio de produtos de defesa, como o avião de transporte militar e reabastecimento, o KC-390, outra estrela da companhia. Acho que a grande palavra disso tudo é a privatização, né? A Embraer que prospera ano a ano, a Embraer que evolui é a Embraer que nasce estatal e termina essa sua fase, né? Com a sua privatização em 1994 e de lá pra cá a gente sabe a evolução da Embraer, né? Os aviões que compõem a frota da Azul, o 90, o 90, o 95, enfim, o modelo de negócio, também o Ipanema pra pulverização de lavouras, enfim, a Embraer é um absoluto sucesso e tudo isso passa, sem dúvida alguma, pelo processo de privatização, sem diminuir ou desmerecer toda a construção feita num período em que era estatal. Aí me lembro, por outro lado, me dá vontade de chorar, da tal da Petrobras. Petrobras essa semana anunciou e deve acontecer agora, no início da semana que vem, entre os dias quatro e cinco, né? O aumento do preço do diesel. Diesel. Diesel que, utilizado por ônibus e caminhões, transportam o Brasil nas costas, né? Aumento em função da reoneração, termo novo, né? Vão voltar a cobrar o imposto. Pisco fins e deve, mais uma vez, ter um impacto significativo no bolso de todo brasileiro, mesmo aquele que não tem uma caminhonete, não tem um caminhão, não tem seu ônibus, vai sentir. Por que vai sentir? Porque toda a cadeia logística e também toda essa cadeia produtiva sente o preço do diesel. Só tem um detalhe, esse aumento agora é em função de pis e cofins. Ainda tem um novo aumento que virá, porque a quebra da paridade do preço internacional, quebrada nesta gestão da Petrobras, ainda mostra que há uma falta de alinhamento do preço do diesel aqui no Brasil. Volto à questão da Embraer. Não é na hora, de fato, de privatizarmos a Petrobras? Temos concorrência por aqui e temos também o preço real na bomba, ao invés de populismo na bomba, e que depois sobra para nós como um fator surpresa, diante do que a gente está vendo agora no aumento do diesel? Petrobras faz igual a Embraer. Vai dar certo. A gente vai levantar um voo que, provavelmente, a Petrobras nunca tenha vivido. Uma fase que a Petrobras nunca tenha vivido. Esse é o Análise de Notícias Internacionais, que amanhã, sabadão, está de volta contando com você e a sua audiência. Até lá.